Melhores Momentos Roda Sulta com Danilo Gentili no The Nuit, hein rapaziada, vamos dar play? Você perguntou se ela trabalha, você trabalha batendo nas pessoas, e gente que gosta de apanhar, quem daqui você acha que gosta de apanhar? Depende de que jeito, todo mundo. Fala bicho. Tá perguntando se tem gente que gosta de ser enforcado na hora. Versão brasileira. Caraca, eles se entendem, velho. É, mas nem que fosse isso. É. O negócio lá dentro, duro. Tem, tem de tudo. É mesmo? É, eu acho que tem gente nessa mesa que gosta também. Olha a cara do maluco. Ih, olhou pro seu lado, Deus. O confuso já tá se entregando, velho. Roda solta, eu não sei se vocês viram essa matéria, eu fiquei assim, meio, meio confuso, porque num avião lá fora, teve um cara que teve uma roda solta. Leite! Que ficou soltando tudo. Ah, teve um cara que teve um cara que teve um roda solta e o avião teve que descer. O avião teve que descer. Você tava nesse avião? Eu ia. Ia? Ainda bem que... Ainda bem que você não entrou nesse avião. Já ficou com a roda solta, confuso? A roda solta não tá, não. Eu acho isso muito desumano. Devemos, todos nós devemos tomar providências imediatas. Sobre esse poe aí que ele tá falando. Aonde? No tal do avião que ele não foi. Foram vários. Esse sorriso fofo é foda. Os deputados, mano, desse país lindo que a gente mora, velho. Que publicamente tem um... é um distúrbio. Qual o nome do seu distúrbio? Tourette. Já ouviu falar? Síndrome de Tourette. É, claro. É visível. É visível? É mesmo? Dá pra perceber? É visível. Dá pra perceber? Total. O que é isso? É pé de coelho? Nada. São as pedrinhas pra mal olhado. Ah, é pra mal olhado? Exatamente. Dilera, você pode ter a honra de iniciar... Iniciar a pergunta? Tem pergunta? Ixi, tem um monte. Ela é psiquiatra mesmo? Essa pergunta é pra ela. Ela tá aqui? Você é psiquiatra mesmo? De verdade. Que legal. Deixa eu te perguntar. Qual que é... tem cura pra Tourette ou não? Já... é porque faz tempo que eu não vejo a respeito, sabe? Aham. Você já desistiu? Olha... Tem cura? Ah, eu fui descobrir com 20 anos, não tem como não desistir. Já foi. Antes dos 20, você notou que tinha nada errado? Notei, dei dos 7. Só que antes não tinha internet, desculpa, não tinha internet, doutor. Aí ficava mais difícil. Tourette é uma síndrome que você tem tics, tá? Tics que... além de ser tics motor, tem tics vocal, que você faz essa buzininha aí. Tem uns que eu falo palavrão, doutora. Palavrão. Pode também mandar a pessoa tomar naquele lugar, rapidinho. Entendeu? Eu fico falando pras pessoas chupar meu cu. Me canso agarrar, me canso agarrar, meu. Também. Perdeu a linha. Olha a cara dele, cara. Também faz parte. Faz parte. Faz parte. Você podia ter evitado isso, né, velho? Mas é a síndrome gordo burro. Grosseiro. Tem uma senhora de... É uma senhora elemética. Tem cura, doutora. Tem tratamento. Tem tratamento. Tem tratamento até o... Tem o que é elevado o burro. O Dilera consegue chegar a grau zero? Não zero, mas controlar um pouco, porque muitos dos tics ele não controla. Então aquilo sai como se fosse um impulso que ele não domina. Tem... Você gostaria de chegar a grau zero? De ficar completamente curado? Ah, mas fizeram a pergunta uma vez. Você gostaria? Ou você acha que agora todo mundo já sabe como... Com certeza, velho. Na hora do programa, o Dilera não toma um remédio, velho. Só pra, mano, dar os tics nervoso completo, velho. Na hora. Você é e você tá bem assim? Ah, então. Eu gostaria se fosse na adolescência, né? Tem que falar pra ela. Gostaria se fosse na adolescência, né? Agora não dá mais, né? Ah, agora já foi, né? Deixa eu esquecer. Se demorar pra tratar, depois não tem mais cura? No caso do Dilera, eu não trataria, porque já faz parte dele. Dele. Inteiro. Então, você sabe o que é uma pergunta que me fala assim? Eu sei que não é sobre Tourette, que é outras coisas, mas é rapidinho. Só pra esclarecer. Pode falar. Vagabundo. Eu te amo, você me perdoa? Mas você fala assim, doutora. É tique também, não me diga? É tique, sim. É, é tique. Você tá toda de ver, você tá bonita. Parabéns, doutor. É pé... Não, não é pé de coelho. Ó, deixa eu te falar. Que passequinha, fala, Dani. É pé de coelho, não. É pé de coelho, não. É pé de coelho, não. Foda solta, mano. É demais, cara. Aí fez de novo o Cristiano Ronaldo. Ai, velho. Ah, você joga videogame? Então, uma vez eu perdi, aí eu fiquei traumatizada. Uma vez eu perdi um jogo de videogame, aí eu tive que terminar pelada, aí eu fiquei traumatizada. O que acontece? As vezes você tá jogando videogame, perde, tem que tirar a roupa. Era posta. Foi com a Aruan. O PCD descobriu que sempre jogou um jogo errado. Que aspa foda, cara. Cadê? Puta que pariu, cara. Cadê? Ah, não, mano. Era posta. Foi com a Aruan. Como que é? Ele era um youtuber, Aruan. Aí ele pegou e me desafiou. Aí eu perdi. Conforme vai perdendo, vai tirando o rojão. Foi. Aí eu perdi. O Leiton quer fazer uma pergunta. Você já tirou a virgidade de alguém? Pior que já. Já? Mas eu não gostei, não. Não? Tem que ter uma segunda experiência. Eu sou virgem. Que signo, né? Só se for. Ainda bem que você me reconhece como um leão. Acontece com todo mundo. Tô jogando videogame. Do nada eu tô pelado. Caraca, mano. Que vídeo foda, cara. Que vídeo foda.